Estamos recebendo Amadeu Nogueira de Paula, um homem que escreveu um livro muito importante para nós da publicidade, Jornalismo e Publicidade no Rádio. Amadeu, é bom ter você aqui. Muito bom, eu também estou muito feliz de estar aqui. Você é um homem que vem da publicidade, você não só exerceu na área de mídia, na área em clientes também, você é um homem que dá aula no campo da publicidade. O que levou Amadeu a escrever o Jornalismo e Publicidade no Rádio? Foi uma coisa interessante, na verdade foi para tentar resolver um problema de mercado. Eu fui procurado pela Rosinha Kennedy, que é da CBN, uma jornalista política, que dá aulas de jornalismo e também sentia essa dificuldade, ou seja, os alunos de jornalismo não conheciam as razões ou não conheciam o mercado da publicidade. Então, ela me procurou, a gente foi conversando sobre essa ideia, que não foi nem muito fácil escrever esse livro, porque de fato são áreas diferentes, que têm formação diferente, acabam pensando diferente. E é interessante, a experiência desse livro até me ajudou também muito para entender as razões pelas quais é preciso manter um editorial, com uma certa distância da publicidade, para que os dois trabalhem um pouco de forma mais conveniente para o ouvinte. Agora, eles não podem trabalhar separadamente, eles não são coisas... Não são independentes. Não são independentes, não são coisas separadas, pelo contrário, um depende muito do outro. Ao mesmo tempo que a gente diz que um veículo de comunicação não sobrevive sem a publicidade, ele também não sobrevive sem a informação, ou pelo menos sem o editorial, porque rádio também não é só jornalismo. Bom, você é amante do rádio, nós sabemos disso. Mas uma pergunta, como é que você vê o rádio antes da televisão? O rádio pós-televisão. E agora, principalmente, no momento novo, que é o rádio digital. É, o rádio é um sobrevivente, é maravilhosa a história do rádio, né? No livro, inclusive, a gente comenta o início do rádio, porque para se entender comunicação, é um mundo interessante a comunicação. Para você entender o cinema, você tem algumas explicações, né? Teve aquele filme, como é que era, a invenção de Hugo Cabret, que demonstrou quem foi para o cinema, os mágicos. Por isso a magia do cinema, né? Para o rádio, quem foi? Eram pessoas que andavam em círculos, que andavam dando shows em casas menores e tal. Então, o rádio também tem uma história interessante. Ele começou, né, como começa qualquer outro meio e sobrevive. Então, o rádio no início, ele era, para você ter uma ideia, só transmitia música clássica, né? Era mantido por pessoas que faziam doações para o rádio. E no início, inclusive, era interessante, ele funcionava segunda, quarta e sexta, fechava nos demais dias, né? Depois, o que aconteceu? Houve a oportunidade, foi o Adhemar Cazé, que é o avô dessa Regina Cazé, que nós conhecemos tanto, que fez o primeiro comercial de rádio. Aí, o rádio tornou-se popular. Então, o rádio tem uma história que começou, como alguns meios, né? A televisão também começou de forma mais qualificada. A internet era qualificada. O rádio foi qualificado. Então, ele tem uma história semelhante aos outros meios. E sobrevive a tudo isso. Mas, Amadeu, você foi lá atrás e falou sobre Adhemar Cazé, que foi o primeiro que executou comerciais em rádio. Então, nós temos muita história aí. Eu gostaria que você falasse a respeito um pouco mais do Adhemar. E também o seguinte, você tem um capítulo que você comenta isso de dicas básicas, como escrever para comerciais de rádio. Exatamente. Por favor. O histórico do Adhemar Cazé é muito interessante. O rádio, então, era mais qualificado, quer dizer, qualificado. Ele apresentava uma música clássica, uma música menos popular. O Adhemar Cazé criou o primeiro Gingo. Ele tinha feito um comercial, mas foi o primeiro Gingo, onde ele tinha uma padaria próxima em que, diariamente, ele comprava pão para levar para casa. Então, ele resolveu fazer um comercial para essa padaria para demonstrar para o português a força do rádio. E ele fez esse comercial, ele é muito interessante. Ó, padeiro desta rua, não me venha, que não saia da lembrança, que não tenha todo dia um pãozinho da Bragança. Mais ou menos isso. É muito fascinante. E com isso aumentou as vendas. E com isso ele conseguiu fazer um rádio mais popular. Ele conseguiu, naquela época da Rádio Nacional, crescer a audiência, tornar o rádio popular, contratar artistas. Surgiram, então, os grandes artistas, não é isso? Os cantores do rádio, a Carmen Miranda, Orlando Silva, aqueles cantores. Então, o rádio cresceu em função disso. Então, a plenitude, digamos, ou pelo menos, né, a grande audiência do rádio, porque a Rádio Nacional chegou a ter uma audiência de 70%. Sim, sim. Então, é uma audiência altíssima. Cobertura nacional, audiência altíssima, né? E tudo isso porque ela tornou-se popular. Na comunicação, o segredo parece ser isso, né? O que são as grandes audiências de televisão? São as audiências das novelas, dos programas mais populares. E o rádio, então, foi para o povo. Aí ele caminhou para o povo, né? E aí precisou escrever o quê? De acordo com a linguagem do povo. O rádio, ele tem essa capacidade de gerar imaginação em cada um dos seus ouvintes. Então, escrever para o rádio não é tão difícil. Escrever para o rádio, na verdade, é você jogar, né, essa visualização por conta da experiência pessoal. Você dá o recado até com simplicidade, mas você deixa que o ouvinte, ele construirá a sua imagem, né? Muito bom. Jornalismo e publicidade no rádio está na rede das grandes livrarias? Já pode ser encontrado? Já pode ser encontrado nas grandes livrarias, principalmente na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, e também pelo site da Editora Contexto. Ele está distribuído no Brasil todo, www.contexto.com.br. Maravilha, Amadeu. Muito obrigado pela sua presença, viu? Sucesso com o livro, que nós sabemos da qualidade do profissional. Portanto, nós temos certeza na qualidade editorial. Obrigado, Raul. Obrigado pela oportunidade. Sucesso também para o seu programa magnífico. Obrigado, Raul.